Fala galera, beleza? Fazer um vídeo desse carro aqui Esse carro aqui é o seguinte, a gente botou película anti-vandalismo nele Colocamos essa película aqui Que é uma película PS8 PS8 quer dizer o que? Existem vários níveis de película anti-vandalismo A película anti-vandalismo é aquela que o cara vai chegar aqui com uma pedra, com uma vela de carro Vai dar no vidro Ele vai estilhaçar Porém a pessoa não consegue ter acesso ao veículo dentro do carro, ele não cede Então pra ele ceder tem que bater diversas vezes, aí dá o tempo de reação do motorista Quanto maior o nível de segurança da película A PS4 é mais simples Ela tem 0,1mm de espessura A PS8 Que é essa que nós colocamos Eu não sei se Ó Só pra você ver Ela é bem grossa Ela já é 0,2mm de espessura E tem a PS12 Que é 0,3mm de espessura A PS8 Ela dá uma média de 102kg de resistência Por polegada cúbica Tá? Quando você Há um impacto Então ela é bem resistente Aqui ela já está Na coloração G20 Tá? Que é o mais escuro Permitido por lei hoje Tem ela disponível na G5 E tem ela disponível também Na Transparente Tá? Então é uma película De alto desempenho Tá ok? Que ela vai proteger Sua família O motorista E os ocupantes do veículo E ao mesmo tempo Ela retém também Os raios UVs 99,9% dos raios UVs Faz uma retenção média De 50 a 60% Do calor Tá? Obviamente Com isso Ela traz mais conforto térmico Dentro do carro E o legal dela É isso daqui Então você Tá de fora pra dentro A visibilidade é uma Dentro do carro A visibilidade é outra Como se não tivesse película Deixa eu só Ver se tem alguma porta aberta aqui Pra apagar a luz do carro Tá? Já vai apagar Então de dentro pra fora Você tem uma excelente Visibilidade Nós fizemos aqui também A colocação da calha de chuva Que o cliente pediu Tá? Acho que ele é fumante Porque o cara Tá cheirando um pouquinho A cigarro E tem inclusive No para-brisa Tá? Lembrando que no para-brisa A gente não coloca A película anti-vandalismo Porque a gente não tem como Moldar Ela na curvatura Do para-brisa Então vai uma película normal Aqui no caso Nós colocamos uma película G35 Tá? Mas dá pra colocar também Aliás A gente vai receber agora Na primeira semana de julho A película Anti-impacto De para-brisa Então é uma película Que se bater uma pedra No para-brisa Ele não Não corre o risco É obviamente Dependendo do tamanho da pedra Né galera? Mas aqueles Quicadinhos de pedra Essas coisas Ela protege Ela protege A gente vai inclusive Postar alguns vídeos Demonstrando a eficiência Dessa película De proteção De para-brisa Que a gente inclusive Iria colocar aqui também Tá ok? Aí eu mostro pra vocês Tudo direitinho Qualquer dúvida É só entrar em contato Conosco Tá? A gente tem a película Anti-vandalismo Da World Film Nesse carro aí da frente Nesse Honda Fit A gente tá instalando A película 3M Color Stable Tanto nas laterais Traseiras do carro Quanto no para-brisa Que é uma película Também de alto desempenho Com mais retenção de calor Melhor visibilidade interna De dentro pra fora E também Uma película premium Uma película de qualidade Aqui tem 15 anos de garantia E aqui nessa película Anti-vandalismo Tem 10 anos de garantia Então o carro fica A família protegida Lembrando que a gente tem A PS4 A PS8 Que foi a que foi colocada aqui E temos também A PS12 Tá? Que aí já é com 0,3mm De espessura Tá bom? Qualquer dúvida É só entrar em contato conosco O WhatsApp é 011-947-009562 Se quiser vir pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibar 88 Na Casa Verde Faz sua cotação aí com a gente Pode Dependendo da película Que você colocar Você pode parcelar Em até 10 vezes Sem juros Tá? Isso facilita aí Pra você poder manter Sua família protegida E com conforto Dentro do carro Tá bom? Isso daqui é uma Chevrolet Tracker 2022 Tá? Que nós fizemos a colocação Da película E da calha de chuva Qualquer coisa É só chamar aí galera Valeu Obrigado É só chamar aí